Olá! Se você é um assinante do Herói de Papel, deve estar estreando só tá eu aqui, e não a Luciana. Acontece que com todos os outros podcasts e vídeos que eu e a Luciana gravamos nos nossos poucos momentos de ócio, o Herói de Papel acabou ficando tirado pra escanteio. Mas o canal tem um nome vago o suficiente pra gente poder fazer o que a gente quiser com ele. E é por isso que nos próximos episódios o Herói de Papel vai ser eu falando sobre a caneta do tinteiro, tinta e... papel. Não vai ser uma coisa infinita, eu pretendo fazer alguns episódios. Não tenho realmente muito o que falar sobre esse passatempo. É um passatempo que eu retomei recentemente, que eu tinha no passado e não tinha, e depois eu voltei a ter. Eu vou explicar em alguns vídeos. É isso aí, Herói de Papel, e pelo menos pelo futuro próximo vai ser sobre um passatempo que quase ninguém tem. Eu vou fazer a barba e já volto pra gravar o próximo episódio, vocês vão ver amanhã. E eu escrevi o roteiro deste episódio com uma caneta tinteiro.